Opa, bom dia pessoal! Acordei cedo aqui, tenho um vídeo bem especial para vocês. Eu estou criando um Mac, um Reflectile, ele é tipo um Reptile de Reflect, só que Mac para poder usar a runa de Mac, essa runa aqui para quem não conhece, a Shield Backup, ela aumenta o efeito de Shield de 15%, que foi bufado, e o Axie não perde o escudo quando termina o turno. Por que eu acho que essa runa pode ser muito boa no Reflectile? Porque muitas vezes você bota dois Reflects e o cara fica com medo e esquipa o turno, simplesmente passa você perde o Shield e na próxima rodada ele te ataca. Com essa runa, ele não vai poder fazer isso, se o cara chegar e botar dois Reflects, se ele esquipar, tu vai ter mais 100 de Shield, quase 200 de Shield na próxima rodada, e se ele esquipar, pode até vencer a partida por causa disso, porque tu vai conseguir botar Shield, ele não vai conseguir mais tirar Shield, tu vai refletir muito mais dano. Então essa é a ideia por trás desse cara. Semana passada nasceu esse daqui, a gente tá indo pra quase na perfeição já, ele já tá com Reflect, Kotaro, Tiny Dino, Covered Spine, tem três cartas de escudo aqui pra usar essa runa, e eu tô querendo botar um Topaz aqui, porque eu acho que Topaz e Tiny Dino é muito forte, sabe? E pro meu time já funciona muito bem, acho que vai funcionar melhor ainda com esse cara aqui. A gente vai fazer a abertura agora, a gente já fez alguns aqui, demos bastante sorte, começamos com esse daqui, e já na segunda leva já conseguimos esse aqui que tá muito forte, dá até pra usar, eu tô pensando até já em comprar runa e usar ele, e temos mais três agora, que eu vou abrir, vamos lá, demora um pouquinho, e agora é só esperar. Tive que botar isso aqui numa conta secreta, vou ler na conta da minha mãe, porque tinha uma galera que tava stalkeando aí, eu tava com medo que eles pudessem copiar, e eu vou lançar esse vídeo agora mais pro final da season, né? Porque essa é uma estratégia nova, acho que ninguém pensou ou se pensou não teve coragem de fazer ainda, porque as bestas de rage estão muito fortes, não sei se vai funcionar contra rage, mas vai ser uma estratégia bem divertida assim, vai incomodar bastante gente, tenho certeza, né? aqui foram alguns que deram errado, consegui Spine e Spoon, a gente brudou com esse carinha aqui, eu falo a gente porque o Vitinho, não sei, o Vitinho, ele me ajudou muito aqui, cara, ele, nossa, ele deu altas ideias, ajudou, a gente tá parceirão aqui, se não fosse ele não teria conseguido isso aqui, vamos ver se já atualizou, ó, saiu o primeiro já, nossa, veio um nutcracker zoado aqui, mas veio o topaz, que é bom, dá pra eu acho que usar, dependendo, é, talvez dê pra usar pra fazer um outro bridge aqui, pra tentar de novo, ai ai, será que vai dar boa? é, veio até bom, esses genes aqui, topaz, trick, topaz, curvid, 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 nutcracker, cutarum nutcracker, skelly, 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 indian, skelly, indian, skelly, indian, skelly, ok, e o próximo, vamos lá, Sky Mavis, tô ansioso, ah, vamos, esse aqui ficou bonitinho, minha esposa adorou esse aqui, só que ele ficou ruim pra caramba. aí nasceram, opa, ah, não acredito, a gente conseguiu, cara, a perfeição, não, não, sério, topaz, curvidinho, Stark, otário, tanidino, escalipsum, puta que pariu, ai sim, meu deus, conseguimos, tá feito gente, caramba, vou testar isso aqui hoje, vai ser muito massa, muito massa mesmo, quero saber, ver, e esse aqui saiu ruimzinho, mas, é isso aí, o que importa é esse cara aqui, esses dois aqui, deu, esse aqui nem dá pra aproveitar, eu acho, e esse aqui eu já vou sair usando, já vou sair refletindo dano em todo mundo. É isso aí, pessoal, queria compartilhar, a gente tá fazendo história, eu acho que isso aqui vai ser meio que um meta, talvez, pros mecs, botar defesa neles e refletir dano, acho que faz muito sentido, acho que vai ser bem forte, espero que não seja nerfado, acho difícil ser nerfado isso, porque é algo novo, ninguém tentou ainda, e a gente tá fazendo história aqui, talvez esse aqui seja o novo Terminator que todo mundo odeia, né, mas é, acho muito legal esse aqui, cara, muito, não foi fácil, teve bastante pensamento por trás, né, na hora de brindar, mas acho que o canal é esse, né, tem muita coisa pra ser descoberta ainda, a gente vai cada vez mais elevar o método desse jogo. Valeu, gente!